A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai lá E Está gravando? Está gravando? Estamos aqui chegando no rincão do inferno Mais conhecido como rincão dos francos Vamos lá De novo Estamos chegando aqui no rincão do inferno Mais conhecido como rincão dos francos Do paraíso Aqui encontramos uma porteira Então são várias São várias porteiras Que a gente Encontra até chegar nesse local aqui No rincão do paraíso Então, Borim e suas aventuras Até lá, no rincão dos paraíso Ok Somos Jesus A CIDADE NO BRASIL Fim Feito A CIDADE NO BRASIL Perfeito, eles tudo deles. Chegamos aqui no Rincão do Inferno, também conhecido por Rincão do Franco. E o nome hoje, atualmente, estão colocando, rebatizando o nome de Rincão do Paraíso. Isso aqui é um verdadeiro paraíso. Claro que é muito difícil o acesso para chegar até aqui. O carro não conseguiu subir nessas montanhas de rocha que tem aqui. E aí fomos partir para a caminhada, para chegar até aqui. Neste Rincão do Paraíso. É um verdadeiro paraíso. Isso aqui fica em Palmas, de Caçapava e Lavras do Sul, a Bagé. Mais perto de Bagé. São as aventuras do Borim, neste Rincão do Paraíso. Vamos lá. Música Nós estamos aqui no rincão do paraíso, rincão do inferno, aqui perto de Lavras e Bagé, nós encontramos os quilombolas aqui, que eles moram aqui, nessas casas feitas de capim e barro. É impressionante a maravilha que é esse local aqui, em Rincão do inferno, hoje Rincão dos Francos e também Rincão do paraíso. Aqui nós estamos em uma casa de pau a pique, feita de barro, barro e madeira aqui. Interessante. A dona Onélia, a dona Onélia que é aqui no rincão do inferno, mas também é mais conhecido por rincão do paraíso e rincão do franco. É verdade. E hoje estão querendo mudar o nome já, botar rincão dos francos. É, rincão dos francos fica melhor, que todo mundo aqui é franco. A família toda, os quilombolas que moram aqui, com ela também, o seu esposo, tem o seu irmão dele, mora todo mundo aqui, então todos são francos. Então seria o rincão do franco, não é? Dos francos, isso mesmo. É. Tchau. 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 Tau, chegamos aqui então, né, Ned? A aventura foi tanta, né? Ó, foi. Aí. É um paraíso E aí Nadinho, é um paraíso isso aqui, né? Ah, é Depois da caverna ali, nós fomos ver a cascata E agora temos esse lugar bonito, nesse vale A praia, né? A beira do rio E o Camacuã? Chico Chico? Também é o Camacuã, né? Aham Ok Tá gravando? Estamos aqui em um grande cânio Das gigantescas rochas aqui em Palmas Perto de Lavras do Sul e Bagé Temos aqui nas propriedades do Nedinho Franco Que está nos acompanhando aqui Nesse rincão do Franco E uma galera aventureira aqui Aqui nesse rincão dos Francos Mais conhecido rincão do paraíso Ô Camaraman, olha que coisa mais linda Essas rochas e essa água Essa água É fantástica Ô Camaraman Vamos tentar Atravessar Porque isso aqui, ó É muito fundo E a correnteza A correnteza chega a levar Olha bem Tão que tem que nadar E dar uma paradinha Porque a correnteza é muito Estão no pescoço aqui, ó E tô indo, tô indo a correnteza, ó Ô Camaraman Foi difícil Foi difícil Mas chegamos Quem está perto de nós Aqui é o Nedinho, ó Olha o Nedinho, ó Nedinho Como a areia? A areia Como a areia? Eu tô falando que ali dentro dela Ali de primeira Era a parede Era a areia Quando nós vinha pescar Nós pousava aí Pousava aí Pousava aí nessa Nessa caverna Pra pescar Aham Muito bem Agora, Nedinho É muito bonito esse local aqui, né Ah, é? É um verdadeiro paraíso Ah, é? Então tá aqui Fazer a volta com a câmera aqui 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 Então aqui Uma das cavernas grandes Não dá pra gente ir Porque é muito fundo aqui Pra mostrar melhor Lá tá ela Ela vai lá pro fundo É, não vão conseguir mostrar Aham